Bom dia, amigos parceiros! Estamos aqui para mais um sorteio da campanha Venda Feliz. Eu sou a Renata do Marketing e ele é o Juan Peron, o nosso auditor que vai acompanhar o sorteio. Vamos relembrar um pouquinho da campanha? Então, cada colaborador tem o direito de preencher um cupom para participar do sorteio de 100 vale-compras de 500 reais. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos fornecedores que patrocinaram essa campanha, que são a Bernec, a Duratex, a Fibra Plaque, a Baldan, FGVTN, a Fórmica, a Proadec, a Fix, Alternativa, Dewalt, Farber, Rehal e TecBold. Vamos lá? Fique ligado! Próximo vídeo, sorteio do Grupo 1.